Deus de milagres, Deus de promessas, caminho... Eita, Glória! Eu ganhei o café, gente! Ela trouxe o café. Obrigada, Aline! Rebeca, Maria, sejam todos bem-vindos! Elisângela, Renato... Esse é quem tu és! Enxuga as lágrimas, restaura os corações... É Jesus! Tu és a resposta! Jesus! Ela mandou um Dimas pra mim! Sabe o que eu reclamei? Gratidão! Sejam todos bem-vindos! Hoje ela mandou um Dimas pra mim! Ganhei café aí, Dimas, viu? Deus de promessas, caminho no deserto... Luz na escuridão, meu Deus... Esse é quem tu és! É... Cenas de séries, seja bem-vindo! Amanda! Provérbios 3... 35, diz assim... Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam para si confusão... As coisas do Senhor não têm confusão... Luz na escuridão... Luz na escuridão... Meu Deus, esse é quem tu és... Meu Deus, é Deus de milagres... Deus de promessas, caminho no deserto... Luz na escuridão... Meu Deus, meu Deus... Meu Deus, é Deus de milagres... Deus de promessas, caminho no deserto... Luz na escuridão... Meu Deus, esse é quem tu és... Glória! Aleluia! Meu Deus, é Deus de milagres... Deus de promessas, caminho no deserto... Luz na escuridão... Meu Deus, esse é quem tu és... Meu Deus, é Deus de milagres... Deus de promessas, caminho no deserto... Luz na escuridão... Meu Deus, esse é quem tu és... Obrigada, Anitta! Luz na escuridão... Luz na escuridão...